Não compreendo os teus caminhos Mas te darei a minha canção Doces palavras te darei Me sustentas em minha dor Isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou pelas águas das fontes Desesperado eu te busco Frenético acredito Que a visão da tua face É tudo o que eu preciso Eu te direi Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Sim, vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Não compreendo os teus caminhos Mas te darei A minha canção Doces palavras Te darei Te darei Me sustentas em minha dor E isso me leva Mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou pelas águas das fontes Desesperado eu te busco Frenético acredito Que a visão da tua face É tudo, tudo, tudo Tudo o que eu preciso Eu te direi Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Eu sei Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Eu sei que vai Eu sei que vai E o grande dia Verá de chegar Quando eu e você Eu e você Nos encontraremos com ele Naquele dia E eu e você Eu e você Cantaremos em uma só voz A ele A ele A ele O Senhor valeu a pena O Senhor valeu, 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 valeu O Senhor valeu a pena Senhor, valeu a pena Eu a verei de cantar ao meu Senhor Quando o grande dia chegar Quando o grande dia chegar e Ele vem Quando o grande dia chegar Eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei Jesus, sim, sim, sim Sim, sim, sim Jesus, valeu, 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 valeu Eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei Pra que outros possam viver Vale a pena morrer Pra que outros possam viver